Onde conseguiu isso? Na loja de armas antigas que fechou as portas. Ah, a sempre armada? É. O que serve essa pedra? Sei lá, vamos ver. Harry? Kid! Sua bola de canhão! Você destruiu meu amigo! Puxa! Como pode estar falando? E vivendo? Tem uma moeda aí? É... Emergência do Capitão Man! Mandou bem. Agora, liga pra Caverna Man. Qual é o número? Ô, Henry, como é que eu vou saber? Eu nunca liguei pra lá. Eu também não. Ai, leca. Liga pra Charlotte, então. Ah, tá. Ótimo. E qual o número? Não sabe o número da Charlotte? Tá bom, quando eu ligo pra Charlotte, eu toco no rostinho dela no meu telefone e liga automaticamente. Isso me dá náusea. E você sabe algum número? Eu não sei o número de ninguém, tá legal? Estão fazendo o que aí? Ah, eu achei o Harry. Ah, o Harry. E aí? Tchau. Ah, minha comida chinesa, finalmente. Então, olha... Eu não quero que fique bravo, mas... Eu sei, eu tenho sido horrível ultimamente. Me desculpa. É. É que essa gravidez de alien tá me fazendo sentir tantas coisas. E eu nem sei se nenhum de vocês gosta de mim. A culpa não é minha. Eu tô tentando ao máximo. O que é isso, Harry?